Capítulo 7. O que fazer para ter mais pacientes? Meu caro amigo, respondo a uma preocupação que você manifestou depois de minha terceira carta. Você escreveu, receber um primeiro paciente é fácil, fazer que o consultório da gente cresça e se torne viável é uma outra história, não é? Por sorte, para responder, terei de completar a história que comecei na última carta. Em 1974, acredito, um pouco antes que começasse a atender, fui visitar Christian Simatos, que era secretário da Ecole Freudienne de Paris. Secretário, neste caso, não designa um emprego administrativo, mas um cargo essencial no funcionamento da instituição, ocupado por um psicanalista. Tratava-se de formalizar minha candidatura ao estatuto de membro da Ecole e anunciar que eu me apresentava a receber pacientes. Fiz meu pedido e apresentei meu currículo com o nome do analista, tempo de análise, grupos de estudos dos quais eu participava, etc., que seria examinado na próxima reunião da direção. Depois disso, conversamos um bom momento. No decorrer desse papo amigável, perguntei ao Simatos o que ele achava que eu deveria fazer para que alguém me encaminhasse pacientes, de maneira que pudesse começar a minha atividade. Sabia que a Ecole não tinha uma política de encaminhamento para os jovens analistas. Só nos últimos anos foi instituído um comitê responsável para receber os pedidos de análise e terapia que chegavam diretamente à instituição. Esse pequeno comitê encaminhava os pedidos a membros da instituição, mas segundo os critérios escolhidos pelos analistas que compunham o comitê, não segundo uma política formal. Pensava também que talvez essa ausência de política, de encaminhamento, fosse proposital, uma espécie de seleção social, uma última prova depois da formação. Afinal, ser psicanalista é um ofício liberal. E uma certa capacidade social de inspirar confiança e receber demandas poderia ser considerada como requisito de qualquer profissão liberal. Essa ideia, embora nada explícita, ressurgia na vida da instituição, na hora de os membros serem designados com o título de analista-membro. Não havia candidatura para isso. O que contava de fato era ter durado ao menos 10 anos na prática clínica, sem dar o, sem fazer estragos. Sem dar o. Dar o, sem fazer estragos. Tem alguma coisa aqui. Pois é, eu olho. Enfim, coloquei a pergunta e se Matos me respondeu. Faça-se conhecer. Era uma resposta de bom senso. Sobretudo se você começa a trabalhar numa cidade que não é a sua de origem, na qual talvez você tivesse uma rede de amigos, colegas, desde o primário, parentes, etc. Eu preciso, no mínimo, que as pessoas saibam que você existe. Entretanto, no contexto daqueles anos, a resposta assumia um sentido um pouco diferente. Lembra-se da última carta? Pois é, na época, contribuir ao exercício e à doutrina da psicanálise parecia mais importante do que curar paciência. Isso fazia com que, para cada um, a relação com os colegas da E.coli, com os outros analistas, fosse mais relevante do que a relação com a cidade e, em geral, com o resto da sociedade. Consequência disso, todo mundo parecia convencido de que, assim como as batatas vêm da terra, os pacientes só vêm de outros analistas e terapeutas mais abastados. Portanto, fazer-se conhecer não significava ganhar a confiança de quem está na primeira linha de embate com o sofrimento cotidiano. O padre da igreja, o quiroprático, o médico de família, ou mesmo os vizinhos do prédio. Significava impor respeito aos colegas da instituição. Na mesma linha, mostrar que a gente era digno de confiança não significava dar provas práticas da capacidade de ajudar pacientes. Significava dar prova de uma excelência teórica que impressionaria os colegas. Quem seguisse o conselho que eu acabava de receber e quisesse se fazer conhecer, não pensava, por exemplo, em conseguir um trabalho num dispensário público de saúde mental, onde se mostraria capaz de lidar com a demanda de quem sofre e pede ajuda sem salamex. Sem salem... salex. Salamelex. Ou seja, sem a reverência garantida de quem já saberia que a psicanálise era uma aventura especial reservada aos entendidos. Naquela época, quem se dispusesse a seguir o conselho de Simatos, ao contrário, pensava em outras coisas. Pensava em dar provas de extraordinários brilho, inteligência e saber. Um seminário fechado entre analistas. Consequência paradoxal disso, nos seminários falava-se pouco, pois o risco de perder pontos parecia maior do que a chance de ganhá-los. pensava em conseguir apresentar uma comunicação num congresso ou numa jornada de trabalho da Ecole, mesmo que fosse às oito da manhã, na sala D. Pensava em publicar a dita comunicação ou, então, em publicar um artigo em alguma revista. Ou, sonho supremo, pensava em escrever, um dia, um livro para a edição do Soleil. do Seiyu. Mas, cuidado! Em sua maioria, essas intervenções e comunicações, esses artigos e livros, não nasceriam propriamente como contribuições a uma disciplina, e sim como esforços para conquistar um espaço mais ensolarado na hierarquia imaginária ou real da instituição. Eram como a roupa da Semana da Moda de São Paulo ou do Rio. Fashion para dar lustre à marca. Vestimento é só para passarela, não para usar. De fato, na história, de poucas disciplinas, houve uma proliferação de produção, digamos, teórica tão intensa como na psicanálise francesa desde 1970. Multiplicavam-se as revistas e as séries editoriais. Depois da dissolução da Ecole Freudienne, quando Lacan estava se apagando, a comunidade fragmentou-se. Não tanto por diferenças na interpretação da obra ou no entendimento da psicanálise. Ela se fragmentou como se fragmentaria um exército em que todos achassem vital ser generais. Cem grupos permitem a existência de cem chefes de escola. Por pequena que cada uma seja. Com cem escolas, há mil membros de diretorias, dois mil analistas encarregados de ensino. E, sobretudo, cada grupo convocando Deus e todo mundo para seus congressos. Centenas de ocasiões de subir num pódio. Na vida das instituições desta época, vamos fazer de conta que não seja mais o caso, não havia temas que se impusessem como questões comuns e motivassem especiais de revistas ou encontros. Havia, isso sim, a necessidade institucional de garantir espaço a todos os membros que se sentiam compelidos a tomar a palavra ou a caneta para se fazer conhecer. A produção psicanalítica deste período, com as exceções que são sempre devidas, claro, é fundamentalmente uma vasta e desordenada máquina de propaganda. E a diferença do que acontecia nos começos da psicanálise, quando se tratava de estabelecer a legitimidade da disciplina, o objeto da propaganda deste período não era a psicanálise, eram as instituições, as marcas e as pessoas, os modelos. Consequência e prova disso, essa produção surpreendentemente exuberante não tinha nenhum efeito acumulativo. Alguém podia escrever e publicar hoje uma interpretação sofisticadíssima de um sintoma extremamente raro, sei lá, síndrome de Tourette com um tique no olho esquerdo e palavrões em chinês. Pois bem, amanhã outra pessoa escreveria e publicaria outra interpretação sofisticadíssima da mesma síndrome, só que absolutamente oposta à anterior. Nem por isso haveria debate ou acumulação de um saber. Citações do trabalho anterior, nem pensar. As ideias se sucediam como num desfile de achados sem conexão. Por que um debate posto o que posto que o propósito dos autores por que um debate posto que o depósito dos autores o propósito dos autores não era interpretar a dita síndrome ainda menos curá-la Deus nos livra disso mas assinar uma interpretação suficientemente sofisticada para impressionar os colegas havia outra razão para que não acontecesse debate nem acumulação de saber perdão havia uma outra razão para que não acontecesse debate nem acumulação de saber não era raro que continuando o mesmo exemplo nenhum dos autores das interpretações opostas tivesse sequer visto um paciente com síndrome de Tourette é certo que o racionalismo tradicional da cultura francesa alimenta a ilusão de que a verdade surgiria a ladecar ou seja não no exame dos fatos mas por pura lógica de deduções abstratas mas é mais certo ainda que o hiperativo de ganhar visibilidade empurrava especificamente os psicanalistas menos experientes a escrever comunicar e ensinar tem uma certa birra daquela época pois me parece que vi alguns dos melhores cérebros da minha geração não agonizantes na sarjeta como escreveu um grande poeta da contracultura Alan Gisberg mas perdidos em elucubrações sem diálogos e sem relação com a gravidade e a seriedade de suas práticas quem lia essa massa de livros e artigos quem estudava o murmúrio incessante de seminários e comunicações de certa forma ninguém em regra lia-se para adquirir o código comum e colocar em dia o ranking dos analistas além disso lia-se só por acima para uma espécie de pirâmide as sumidades eram perfeitos as sumidades eram perfeitos autodidatas só liam o que eles mesmos escreviam os que estavam embaixo deles só liam as sumidades por aí vai descendo até a massa dos jovens que eram o embasamento e a sustentação entre outros financeira da pirâmide pois a necessidade de fazer-se conhecer os levava a pagar seu ingresso em todos os congressos comprar todos os livros e todas as revistas de qualquer forma não é de se estranhar que as contribuições não fossem levadas a sério pois de fato em sua maioria não eram escritas para divulgar ideias você poderia me perguntar mas falando em finanças como uma tal quantidade e diversidade de editoras deficitárias de congressos dispendiosos de locais alugados por instituições que pagavam funcionários imprimiam programas etc como tudo isso podia ser sustentado só pela presença e pela leitura assíduo e fiel dos jovens médicos e psicólogos que queriam se tornar analistas afinal o número não deveria ser imenso não é? pois é a solução veio do próprio ensino de Lacan certamente foi uma sacação não foi uma sacação maquiavélica uma ideia de Lacan nos anos 60 criou as condições para que a pirâmide se constituísse e também para que a psicanálise francesa durante ao menos duas décadas não conhecesse dificuldade de clientela e sobretudo de pedidos de formação aconteceu assim Lacan se perguntava o que seria o fim de uma análise ou seja como definir uma análise propriamente terminada sua resposta foi a seguinte o fim de uma análise diferentemente de uma interrupção não é o esgotamento dos assuntos o sumiço dos sintomas o fim das queixas ou coisa que o valha o fim de uma análise propriamente dito seria uma espécie radical produzida pelo próprio processo analítico pouco importa aqui examinar como Lacan entendia essa experiência e o processo que é a que a ela levaria mais descrito em termos psicológicos e muito simples que ele teria detestado seria a experiência de que não somos grande coisa e em particular não somos a única coisa que falta para que o mundo seja perfeito e para que a nossa mãe seja feliz isso parece e é uma coisa fácil de saber e mesmo de admitir mas uma experiência efetiva dessa superfluidade de nossa existência é uma outra história nesse momento final o sujeito vivenciaria logicamente uma espécie de desamparo depressivo mas também uma extrema liberação por que liberação pois é o que mais nos faz sofrer talvez seja justamente a relevância excessiva que atribuímos a nossa presença no mundo pois essa relevância é a pedra de fundação de todas nossas obstinadas repetições é graças a elas que é graças a ela que insistimos em ser sempre iguais a nós mesmos sendo que no caso essa expressão não tem um sentido positivo há boas razões para se pensar que uma vez essa experiência feita a gente possa passar a viajar pela vida carregando malas um pouco mais leves ou seja seríamos capazes de largar os sintomas que nos devastam e que obviamente adoramos a tal ponto que não conseguimos desistir deles em suma essa experiência conclusiva teria um valor terapêutico a questão do fim da análise é de grande interesse clínico eu mesmo escrevi no meu primeiro livro de psicanálise no começo dos anos 80 para tentar entender se e como essa experiência tinha acontecido para alguns dos meus pacientes até que tudo bem o problema é que a sua descrição de fim de análise Lacan acrescentou uma observação que teve consequências propriamente sociais ele notou que essa experiência produzia nos sujeitos que atravessavam uma qualidade analítica uma disposição digamos assim a exercer a função de psicanalista com os poucos elementos de descrição psicológica da experiência que acabo de expulsar já dá para entender o porquê para lidar corretamente com o sofrimento dos outros não é necessário ser normais nem é necessário estarmos curados de nossas neuroses mas seria bem-vindo que a gente não se tomasse pelo ouro do mundo você deve lembrar por exemplo que já mais de uma vez em nossa correspondência lhe apontei alguns problemas da prática de quem acredita que sua presença deveria bastar para fazer cada paciente feliz em geral esse terapeuta casa com uma série de pacientes ou mantém todos uma eterna dependência ou terceira possibilidade faz um dos dois ora observação de Lacan levou todo mundo às conclusões seguintes um só seria analista mesmo quem passasse pela experiência do fim de análise dois passar pelo fim de análise seria o supra sumo do que é preciso para tornar-se analista as consequências são previsíveis para a psicanálise na França e em boa parte do mundo elas foram devastadoras embora paradoxalmente positivas para o mercado da análise da psicanálise aconteceu o seguinte os que estavam se formando entenderam que deveriam necessariamente ir até o fim das suas análises mas a dita experiência não é o evento pontual que seja reconhecível porque de repente se acenderia uma luz verde tanto o paciente quanto o seu analista poderão eventualmente entender o posterior de uma experiência daquele tipo entender que uma experiência daquele tipo aconteceu mas nenhum dos dois poderá certificá-la na hora em que ela se der se é que se trata de uma hora ou não como é bem mais provável de um processo tortuoso por consequência as análises de quem estava se formando tornaram-se infinitas eternamente suspensas a questão insolúvel será que cheguei lá ou ainda não o cúmulo é que desta forma uma experiência que deveria implicar um certo desprendimento era procurada como se fosse o ponto G do gozo ou seja a observação de Lacan mal interpretada fazia com que no momento de largar suas malas mais pesadas os pacientes em formação a trocassem por um enorme baú em outras palavras ainda Lacan descreve uma possível experiência de saudável embora doloroso abalo das fundações do narcisismo essa experiência foi entendida como a porta de acesso ao prestígio da profissão desejada o movimento em que eu realizasse a experiência de que não sou nada seria o momento em que finalmente conseguiria ser alguma coisa ou mesmo alguém acredito que a experiência que Lacan tentou descrever existia a si mesmo agora é de se perguntar se ela não se tornou impossível a partir do momento em que passou a prometer como prêmio justamente uma identificação uma certeza narcisista cheguei enfim sou analista naqueles anos teria sido possível escrever uma espécie de etiqueta para quem quisesse mostrar ao mundo que havia atravessado a experiência do fim da análise e portanto era analista era bom claro mostrar-se sempre deprimido evitar com desdém qualquer conversa fútil e qual não é tomar a palavra só transmitindo a impressão de que a gente está forçado a falar se forçando a falar pois na verdade como todos podem ver tomar a palavra parece uma jactância e por aí vai uma série de caretas e postura quase cômicas já é meio estranho escutar alguém esbofando-se a contragosto para anunciar que sabe que ele é só um objeto inútil e descartável agora quando esse alguém está esbofando-se num palco diante de 800 pessoas que pagaram algo como 50 reais para escutá-lo esbofar está na hora de rir seja como for do ponto de vista do mercado da psicanálise essa transformação de uma hipotética experiência num carimbo de autorização e reciprocamente no carimbo de uma hipotética e enigmática experiência foi ótimo pois manteve durante anos deitados no divã pacientes em formação que sem isso já estariam correndo pelas ruas mas há mais a ideia de que qualquer análise terminada seria o essencial de uma formação termine a análise e tornar-se a analista uma vez vulgarizada transformou todos os pacientes ou quase todos em candidatos potenciais com os efeitos seguintes um a grande massa dos pacientes veio engrossar a base da pirâmide que mencionei antes frequentando congressos seminários e colóquios comprando revistas e livros pagando as mensalidades das instituições etc dois começar uma análise tornou-se mais tentador mesmo que não acredite essa coisa pode melhorar mesmo que eu não acredite mesmo que eu não acredite que essa coisa pode melhorar a minha vida curando meus sintomas será que não a melhorarei achando enfim uma profissão lembra-se das massas de estudantes de humanas prometidos ao desemprego três a psicanálise se afastou ainda mais do projeto terapêutico a ideia de curar a ideia de que curar fosse acessório se não supérfluo além de um trejeito ideológico da contracultura tornou-se um fato estabelecido pela própria finalidade da análise a experiência do fim da análise era para isso que a análise servia que ao longo do caminho a gente pudesse curar uma gastrite uma obsessão ou uma incapacidade de amar isso era a coisa para uma espécie inferior dos psicoterapeutas na verdade seria possível dizer que a psicanálise não se afastou de um projeto terapêutico apenas passou a propor a todos como cura a chance de tornar-se psicanalista com isso aliás curou suas próprias finanças e qualquer crise de clientela ironia da história Lacan avançar o seu entendimento do fim da análise também para polenizar com a ideia de que o fim de uma análise seria uma identificação com a analista que é de fato uma ideia suspeita você estará bem quando ficar mais parecido comigo ora tudo na mesma com o fim da análise com o passaporte para transitar do divã para a poltrona o prognóstico dessa história não é bom uma prática e uma disciplina tem seus dias contados se perderem o rumo da sua utilidade social para se preocuparem apenas com sua própria reprodução a base da pirâmide passado entusiasmo inicial só pode descobrir que não lhe foi dada a formação formação alguma apenas que lhe foram transmitidos os tiques os anseios e a ilusão de uma militância esperançosa a promessa do bem-estar foi substituída pela promessa de entrar no clube de ganhar status e trabalho e dessa promessa só se realizou se é que realizou se é que se realizou a primeira parte quem acreditou na promessa ganhou os encargos do clube o dever de pagar a mensalidade sem qualquer benefício entretanto a longo prazo a massa de cidadãos que são seduzidos por essa promessa acabará se perguntando por que diabos por que diabo levaria as queixas de sua vida a quem parece se importar sobretudo em produzir adeptos para isso bastam as igrejas evangélicas não é? enfim essa história contém lições que podem ser valiosas para você especificamente na hora em que se pergunta como estabelecer sua clínica seu primeiro compromisso não é com a psicanálise ou a psicoterapia nem com Freud Melanie Klein Lacan ou qualquer outro chefe de escola nem com a instituição na qual você se formou seu primeiro compromisso é com as pessoas que confiam em você e trazem para o seu consultório uma queixa que pede para ser escutada e por que e por que não resolvida ou mais geralmente seu primeiro compromisso é com a comunidade na qual você presta serviços e o compromisso é de prestar o melhor serviço possível talvez uma comparação resuma melhor o destino da União Soviética teria sido diferente se os bolcheviques se lembrassem se lembrassem que seu compromisso não era com o partido nem com o Lênin nem com a teoria marxista mas com o povo russo ajudou? Contei-lhe essa história para chegar a resposta que eu lhe daria hoje que eu lhe daria hoje se você me perguntasse o que na época eu perguntei a Simatos o que fazer para que mais pacientes cheguem até meu consultório diria para estabelecer uma clínica vale esta máxima se seu compromisso for com os pacientes não se preocupe eles vão ficar sabendo abraço bilhete perdão você observa que às vezes lendo textos psicanalíticos dos anos 70 e 80 hoje a coisa tende a melhorar não é simples fazer a diferença entre uma contribuição valiosa e um exercício de autopromoção o estilo pode ser o mesmo inutilmente torto propositalmente incompreensível como não confundir não sei a verdade é que a obscuridade desses textos me afasta por razões propriamente clínicas os textos psicanalíticos obscuros são geralmente concebidos para produzir e alimentar amores de transferência funciona assim se você não entende bolhufas é que meu texto diz coisas que você não quer saber deve tratar de coisas que tem tudo a ver com você portanto quanto menos você entende tanto mais você pode e deve me idealizar e me amar como detentor de uma verdade sua que você desconhece que eu conheço numa terapia ou numa análise espera-se que um dia a idealização do terapeuta acabe espera-se também que o terapeuta queira que isso aconteça no caso dos textos obscuros parece que seus autores preferem manter os leitores e admiradores ou que abertos para sempre pois escrevem não para transmitir o que sabem a revelação liquidaria a idealização cega mas para serem idealizados só uma consolação sempre chega um dia em que o truque para de funcionar e parece evidentemente que quando você não entende é porque o autor não tem grande coisa para dizer o mesmo que tem algo para dizer prefere preservar sua aula de mistério a transmitir o que sabe em ambos os casos provavelmente não vale a pena se esforçar sou um leitor obstinado os textos com os quais mais penei foram a fenomenologia do espírito de Hegel e os escritos de Lacan um ano para cada um a tempo pleno eles me servem de referência quando o esforço da leitura se aproxima do que exigiram de mim é bom que o texto prometa um conteúdo de riqueza equivalente o que é raro se não for o caso passo adiante fora isso há momentos em que um sólido o senso de humor pode ser salutar para evitar as armadilhas transferanciais da obscuridade no ano passado em Boston Estados Unidos fui escutar com um amigo e colega americano um professor universitário inglês que proferi a uma conferência supostamente de teoria psicanalítica de inspiração francesa no fim de uma incompreensível sucessão de afirmações sem referência empírica destacando as palavras para marcar a extrema dramaticidade da questão conclusiva de sua exposição o palestrante perguntou será que a punção se curva e deixou o silêncio compenetrar o momento solene meu amigo americano observou discretamente é uma questão muito interessante mas ultimamente o que tem me ocupado é mesmo outra questão quantos anjos você acha que cabem na cabeça de um alfinete sério comentei depende anjos em pé ou sentados fomos tomados por um acesso de rios incontrolável o curioso é que o auditório embora ninguém tivesse ouvido nossa conversa bem humorada foi contagiado e aliviado por nossa hilaridade o conferencista deve ainda estar se perguntando o que é que há com esses americanos que em vez de aplaudir caem na gargalhada e provavelmente está contando para seus amigos que ele verificou pessoalmente o que todos já sabem os americanos são refratários a psicanálise abraços